Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Lígia Câmara, sou expert em ozônio e hoje nós vamos conversar sobre a durabilidade de geradores de ozônio que são comprados, por exemplo, em sites como o AliExpress. O que acontece? Esses geradores usam na alimentação ar ambiente, o nosso ar ambiente mesmo. E esse ar tem nitrogênio, oxigênio e tem também hidrogênio, ele tem umidade. E para o ozônio ser gerado, esse oxigênio entra no gerador, tem uma descarga elétrica, essa descarga elétrica separa a molécula de oxigênio. Só que da mesma forma que essa descarga separa o oxigênio, acaba separando também o nitrogênio e o hidrogênio. E a partir do momento que você tem átomos, eles acabam se juntando. Então o nitrogênio que foi separado, ele se junta com o oxigênio. E o hidrogênio separado acaba se juntando também com essa molécula. E há a formação de ácido nitroso e ácido nítrico. E o que essas moléculas são? São extremamente corrosivas. Então internamente, dentro desse gerador de ozônio, tem esses ácidos. E esses ácidos atacam as partes internas. Os materiais, devido ao custo ser mais baixo, às vezes não são tão bons, não são resistentes. E acabam sendo danificados e existe uma avaria no equipamento e ele acaba pifando. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado.